Acabou entrando o jogador Miller aqui, né, o Borani, aqui pela esquerda. Miller, camisa 16, o intervalo de sol. Vamos ver se modifica alguma coisa, né? É, vamos ver se haja uma reação aí. A bola viajando, Chuchu que recebe. Pode lançar o Miller aqui. Brunão, Brunão para o Miller. Miller desperdiça, perde a posse de bola. Salve com a equipe de Santana. Jardel ganha a bola. Já vai Jardel, lança pela frente à direita. Vai estar o Rodrigo. Vem caminhando com a bola. Vem passar para o primeiro. Recua. Vamos, Santana! Chuta o Bruno, não. Bruno vai para cá, vai para o gol. Gol! Não vale o sol, Bruno. Agora vale o sol. Santana zero. Bonito gol, Borani. É, bonito gol. Pegou muito bem ali. Na cara do gol, não via muito o que fazer. A não ser marcar o gol, né? Aí o pessoal comemorando, junto com a torcida. É só levar a loucura à torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol. E aí o pessoal com a torcida do Real Vale do Sol.